Vá só. Vocês quando estão na escola, às vezes os professores estão a dar umas grandes secas, não é? Vocês acham aquilo tudo muito chato, há coisas muito chatas, não é? Mas aquilo depois é tudo muito mais, aquilo vai ser muito mais importante mais tarde, quando vocês tiverem uma profissão, lá está, até mesmo aqui, a malta que pensa, ah, eles só trabalham com tecnologia. Não, a base do nosso trabalho são bons textos. Sem uma boa escrita, sem uma boa comunicação, nós não fazemos nada. Como funciona um estúdio de televisão? Alguns dos alunos que frequentam o Clube de Cinema da Escola Básica Integrada Francisco Ornelas da Câmara, da Praia da Vitória, foram ao Encontro da Resposta nos estúdios da Vitec, onde tiveram a oportunidade de saber mais, junto do produtor e responsável pelo canal, Paulo Feliciano. Lá está, e este braço solta, para a câmera ficar sempre de virada para quem tu estás a filmar. Eu nunca tinha visto uma sala assim, assim, tanto de grande e cheia de máquinas. A realidade que puderam experienciar mostrou, ao mesmo tempo, o encanto e a exigência deste meio, orientado por características técnicas e princípios de trabalho. O grupo foi acompanhado pelos professores Maria João Vieira e Carlos Bessa, que manifestaram o seu agrado em relação ao interesse demonstrado pelos jovens. É sempre surpreendente vê-los, e é muito agradável ver a alegria estampada no rosto deles, a curiosidade em mexer, em ver como é que as coisas se processam. Às vezes já há pessoas que estão, assim, muito mal dispostas, chegam ao sítio e dizem assim, ah, esta câmera está me incomodada, a luz está me incomodada. Mas é importante a gente também fazer as pessoas perceberem que, além de a gente estar ali a fazer o nosso trabalho, tem muitas outras pessoas a ver e que também gostam de ver e pronto. Mas isto faz parte, isto é como vocês portarem-se bem na escola. Se portarem bem, normalmente, corre melhor, não é? É difícil, é difícil, mas tem que ser. Segundo o responsável, a ideia de criar um clube de cinema na escola onde leciona surgiu através de um projeto do Cine Clube da Ilha Terceira, direcionado para os alunos do ensino básico, com o apoio da Secretaria Regional da Educação. O objetivo deste clube de cinema é, por um lado, dar a conhecer aos alunos um pouco da história do cinema e depois alguns aspectos técnicos relacionados com o cinema. Como se pode verificar por aqui, a curiosidade deles é muito grande relativamente aos efeitos especiais. Não é propriamente o objetivo do clube trabalhar os efeitos especiais, mas apenas fazer referência a uma evolução, os primórdios do cinema, de mudo, preto e branco, o aparecimento da cor, os filmes sonoros e depois um ou outro aspecto técnico, posições de câmara, planos, alguns efeitos especiais, mas muito poucos. E há sempre os mais curiosos que querem fazer parte deste género de projeto para conhecer melhor os bastidores da televisão e da sétima arte. Foi, queria saber mais como é que os filmes eram realizados e também produzir os filmes no auditório da escola e aprender mais sobre as máquinas de realização e os instrumentos. Potenciais realizadores, repórteres de imagem ou mesmo apresentadores de televisão poderão ter passado pelos estúdios da Vitec na Ilha Terceira numa visita dinamizada pelos seus profissionais. Obrigada por ferem este canal da Vitec. E quero mandar um abraço do Pedro Silva e da Ana Carolina. Vitec. 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 Vitec.